Um Mês Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aquieta o coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Tchau 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 Tchau